Olá, aqui é Dani Lugão do canal Juntas e Misturadas Daniele com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos para o Hollywood Studios, que é o parque mais esperado aqui pela turminha daqui de casa. Essa é a famosa Torre do Terror. Esse curto vídeozinho é feito pela própria Disney, tá? E vocês podem ver a nossa cara aí quando o elevador despenca, e ele realmente despenca, gente. Aqui a gente dentro da atração, né? Gabriel dando aquele abraço no Pluto. Doutora Brinquedos. A Calçada da Fama. Esse slidezinho aí também é feito pela Disney quando você compra aquele pacote de foto. Aqui é o Teatro Chinês, onde tem essa atração do Miquem da Minha, né? Com a pegada mais vintage. Muito bonitinho, muito legal. Quando nós chegamos aqui na área da Margarida, Olha, o brinquedo quebrou. E aí a gente ficou ali parado, né? Um tempinho, esperando voltar. Vocês podem ver aí a gente parado. E depois voltou a funcionar normalmente. E aí E aí E aí E aí . . . . . . Chegando na área do Star Wars, Hollywood Studios, Jujuzinha, Bielzinho, Papai. Aqui estamos indo para a área do Star Wars. Gente, que perfeição. É um túnel, vocês podem ver ali na frente. Tudo muda. É um túnel, passando daquele túnel muda tudo. Toda a atmosfera muda. Estamos entrando em Batu. Ó. Em Batu. Gente, que perfeição. Que perfeição. Olha as pegadinhas. Ó. Olha aqui os robôs, ó. Tudo marcadinho no chão, ó. Que linda. O marido que é mega fã da saga Star Wars aí ficou assim enlouquecido, né? Até quem não é tão fã assim da saga Star Wars fica impressionado com os detalhes, sabe? Eles pensam em tudo. Até as lixeiras em cada área são temáticas. Várias naves expostas. Aqui, como vocês podem ver, estão as nossas garrafinhas da Coca-Cola. E da Sprite. As nossas duas recordações do Hollywood Studios da área de Star Wars. Essas cocas, dessas embalagens, esses refrigerantes, você só encontra na área de Star Wars. É uma exclusividade pra Disney. Foi feito exclusivo pra Disney só pra essa área, tá? Gente, quando chegou aqui, eu até virei a câmera sem querer. Vocês me perdoem. A derrotação era tão grave. E é tão surpreendente que eu perdi a noção. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto